A gente previu o vinho E depois quando a gente via que estava capaz de pôr a fruta, a gente descascava a fruta e punha lá E naquele tempo não havia máquinas como agora para derreter as coisas E depois aquilo tinha que estar muito tempo ali a fruta a quezer e a gente a mexer para não se pegar o tacho E depois ficava em doce como fica agora a marmelada e depois a gente tirava para tigelas Depois punha-se um papelinho destes papéis vegetais por cima para não ganhar boloura, depois punha-se o sol e depois a gente comia A gente escolhe aquela parte das vinhas que dão mais grau, tem mais açúcar Tenho aqui o vinho na minha adega com 16,5 Que lhe é uma pólvora, não é? Isso, tirava-se o líquido, ela forvia, é que fazia um tal dito doce Que não é preciso açúcar, não é preciso nada, que açúcar tem ele Que lhe é um tal dito doce Que lhe ia tomar? Tchau, tchau. Tchau. Tivemos de manhã a apanhar as uvas da casta Santarém. Acabámos de esmagar e agora vou retirar o vinho. Acabá de esmagar. Para irmos ver. Até reducir para metade. E esta panela leva cerca de 20 litros. Estou aqui há 40 minutos a tirar a espuma. E está quase a ficar sem espuma. Aqui há mais 5 minutinhos vou tapar o texto e esperar que reduza a metade. Não há necessidade de fazer mais nada. E aqui eu fervia, fervia. Com os peros que se chamava focinho de coelho. Que eram uns peros muito pequeninos. E depois aqui neste sítio tinham esta zona muito pronunciada. Eles chamavam o perigo focinho de coelho. E então com esta fruta é que se colocava e se fazia o doce. Que por vezes até durava de um ano para o outro. Para chegar a este nível, a metade, teve cerca de 3 horas a ferver. Polo canela. É suficiente. Não precisa de mais nada. Agora quando começar a ver, vou colocando o perigo, vai desfazendo, desfazendo e vai apurando. Não leva mais nada. Só isto. E são os peros bravo novo. Que é o tradicional aqui da nossa zona. É com eles que nós fazemos a uvada. Há quem faça com outro tipo de perigo, mas altera o sabor original. Sendo assim, é com este que nós fazemos. Também treitava para todos à tarde. Há para ver. Ou seja, é que é que é para trás? Não, aquilo para ver. Ou seja, nós estamos a cortar. Mas corta o meio. Posso cortar já? Sim. Depois evitam o trabalho de eu estar a cortar. Está lá. Está lá. Está lá. Está lá. Mas também não pode ficar muito frio. Não, depois de sobe-se muito e não havia nem sobe-a o vinho. A minha avó fazia sempre à noite. Quando acabava o serviço, quando andava a ganhar a jornada, aquela operária que eu vivia. Poder ganhar a jornada o dia todo. E depois fazia dividido com a minha tia, que era a irmã e dela, que era a minha tia Madalena. Faziam dividido. Quer já depois do horário do trabalho, vinham para casa, faziam. E, como demorava muito tempo, alternavam-se. Levava praticamente uma noite inteira. Sempre vi fazer para a intuição. Nós vimos que aquele que está ocupado e é muito a experiência da pessoa. Não é como os outros doces, que é tanto de açúcar e tanto de fruta. Isto é muito a intuição da pessoa. Então, agora vou tirar o texto. Como podem ver, já começou a ferver. E vou começar a juntar os perros. Que vão começando a descrever-se. Agora posso mexer. Já. Já os sinto mais molinhos. Porque ele é que é um doce que não é nada triturado. É o tempo. É o... Portanto, estes doces agora mais novos, trituram-se. Este não. Este é com o mexer, com o tempo. É que faz com que se dissolva e... E vai apurando e fazendo assim. Como já disse, não leva açúcar nenhum. É apenas o doce do perro, juntamente com o vinho. Porque o vinho, ao ser servido da metade, também já ficou mais doce. Ficou com... Pronto, ficou mais doce. Ficou mais doce. Ficar mais espesso. Então agora vou colocar esta meia, para me proteger o braço. Que é exatamente o mesmo que a minha avópatia. Vou colocar esta mão, que mexe no pietre de pau. E agora, com o apurar, vai salpicar bastante. Tenho que ter o braço protegido. Assim... Vou colocar um elástico assim. Para fugir o cílio. Já está. Como podem ver, este ferve bastante, deita por fora, porque não se poderia fazer uma cozinha normal. Como podem reparar, suja tudo e salpica tudo. Por isso, e também fiz esta adaptação na colher, para que possa estar de pé, a mexer, e para estar mais longe do tacho. A do tacho mais pequenino. Já está a ficar apuradinha. Como veem, já está a ficar presadinha. Mais um bocadinho. E fica pronto. A do tacho maior. Ainda vai demorar, bem à vontade, mais uma horinha. Desde que acabamos de pôr o peiro, já passaram três horas à vontade. Há três horas que eu aqui estou. Desde que acabamos, desde o início até agora, já lá vão cinco horas. ontem foram três horas. Por isso, isto requer muita paciência e muito amor. Para se poder fazer. Mas depois sabe bem, no inverno, estarmos a comer a ovada, a noite de Natal, quando juntamos a família toda. É uma ocasião especial, que se come sempre a ovada. se eu fizesse isto, e ela juntasse, é porque estava demasiado limpida, e não estava no ponto. Mas ainda precisa de mais um bocadinho. depois de seis horas de mexer, está pronto a apagar, a ser apagado, pôr o peixe, e esperar até amanhã de manhã, para colocar nas taças. Então, vou apagar. e aqui está. Agora só amanhã de manhã. como vêem, não pegou nada. Seis horas ao lume, e não pegou nadinha. para finalizar, e para que tenha uma maior durabilidade, vou colocar papel cristal, passar por água grana. Prontinho. Isto está pronto. e vai durar até para o ano. Se não comer gostoso antes. e vai durar até para o ano. e vai durar até para o ano. Abertura Abertura Abertura